Vamos direto às imagens ao vivo do helicóptero da Record TV e as informações da repórter Samara Bastos. Oi César, sobrevoamos agora a cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A fila nesse posto, dá só uma olhada, César, está dobrando o quarteirão. A gente vê muitos taxistas, né, pessoas que dependem desse combustível para trabalhar. Como a gasolina acaba muito rápido e a gente tem mostrado diariamente aqui no Hoje em Dia, não dá para saber se as bombas deste posto estão cheias, mas mesmo assim o motorista insiste, né, na esperança de conseguir alguma coisa. E olha César, há muitos outros postos nessa situação, com filas, viu? Nosso helicóptero vai localizar outros estabelecimentos, a qualquer momento a gente volta com mais situações como essa, né? Agora, sobre o possível aumento de tributos para compensar a redução no preço do diesel, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que o Congresso não vai aprovar nenhum aumento nesse sentido e que o ministro da Fazenda foi irresponsável pela afirmação e que ele não manda no Congresso e que aqui é uma democracia. Os investidores ainda estão cautelosos, né, com o fim da greve dos caminhoneiros, mas as ações da Petrobras valorizaram 7% hoje, depois de uma queda de 14% no pregão de ontem. O dólar começou o dia em alta e na máxima do dia até agora chegou a R$ 3,77. Olha a situação aí, César. Bom, a qualquer momento, então, nós voltamos de outro ponto da cidade. César?